peguei, peguei o peixe peguei o peixe é eu parceirinho, é eu olha aqui, rapaz do céu que briga que briga rapaz, olha aqui que que é isso rapaz que briga olha aqui vandinho tá doido rapaz, que briga tomara que seja um pitadinho tomara rapaz falei pra você com o pontinho aqui que o Johnny me falou e quando é pé o carangiru carangiru, você vai ver se é rapaz rapaz, isso aqui é peixe grande cadê o quadro, cadê o quadro cadê o quadro, pra não perder é, já pega o quadro nossa leixão, que tandilinha foi esse? rapaz do céu, tomou vai, vai, vai é a hora do peixe rapaz do céu, tá dando trabalho aqui ó o que que eu peguei na carcaruga? não é peixe grande, tá correndo é peixe grande, tá correndo um barbado aqui vem vai o Dioniso saca mesmo saca mesmo saca mesmo aqui, eu falei que não vai fazer um moio tem que aproveitar isso calma, vai toralharinha calma, calma, calma ó, ó, a vara, aqui ó, quase quebrando a vara doido, ó isso é porque é pequeno, se fosse grande aqui ó aqui ó, aqui o Barbadinho não vai chamar Alexandre Gay mais aqui é o Otacayu aí ó, Vandinho, ó tá vendo isso aqui, parceirinho é aí né cara, tá bom na hora do ó e aí